Minha gente, eu tô em Osasco, eu não posso falar muito alto. Eu tenho que me proteger. E tudo pode acontecer. Vim na casa do pessoal aqui pra ver se estão assistindo o programa. Mas eu tô com medo de não voltar pro estúdio. Se estiver assistindo, leva 100 reais. Ou o dinheiro que me sobrar. Vambora. Eita, p****, que susto. Peraí, amigo. Tem gente em casa? Aqui eu não vou que tem bicho. Tudo bem? Vambora. Sabe o quê? Aqui não vai ter ninguém. Opa! Que f**** é essa? Que f**** é essa? Tá mais zoeira esse barato, velho. Beleza? É você, cara. Sou eu mesmo. Eu tô acreditando. Abri aqui. Ia, vai quebrar o negócio, velho. Entra aí, velho. Como é que tá? Tudo certo? Tá passando, cara. Beleza? Beleza. Tá assistindo o quê aí? Ah, tô assistindo o programa do Porcento. Não, não tá, não. Deixa eu ver isso aqui. Só um barulho que tá comendo. Olha aqui. Passando mesmo, hein? Tá passando. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Beleza? Beleza, hein? Tá dormindo aqui no corte. Aonde? Pode acordar? Vamos acordar. Vamos acordar? Que isso? Que isso? Eu tô dormindo lá. Dona Nilson. Como é que tá? Tudo bem? Não acredito. Te acordaram? Ai, que legal. Te acordaram. Eu que acordei. Eu botando a culpa, né? Te acordaram? Não pode. Tinha que deixar eu dormindo. Mas tava dormindo sem assistir o programa? Não, eles me chamaram pra lá, né? Agora, né? Mas tava dormindo de televisão desligada. Mas aqui, ó, passando o programa, o pessoal dormindo cobertinho. Você vê que o pessoal não tá... Olha. Mas tu veio do futebol. Pois é. Tem um bolinho aqui, se quiser comer. Claro que eu quero. Não se oferece comida impunemente pra falar... Poxa, um bolinho de cenoura? Pode ficar à vontade, cara. Eu tô mais à vontade. Eu tô muito à vontade. Ih, ó, tá macio o bolo, hein? Quem que faz, hein? Seu tio? Esse é o tio. Mas quem é o seu tio? Esse aqui, ó. Ele é o tio faz tudo. Pera aí, calma. É o tio faz tudo. Tu é tio? Sou tio do Gustavo. Quanto tempo você tem? Trinta e quatro. Trinta e quatro. E você tem quatro? Vinte e sete. Ah, pera aí. Você tá curioso isso aqui. Esse é tio teu muito jovem. Verdade. Vocês foram amigos de infância, tio e sobrinho. Pera aí. E esse bolo você que faz? Esse tá bom lá. Verdade. Tá bom lá mesmo. Tá molinho, tá molinho. Aí, ó. Tá bom, né? Super. Ele conhece? Ele conhece. Ele é muito bom nisso. Esse bolinho aqui, ó. Só ele já valia cem reais. De quem que é a casa? Da casa da minha avó. Então vamos pagar pra ela. Tá vendo? Vem aqui, ó. Ela já tá vestidinha agora. Olha aqui, ó. Aqui. Olha, já tá no roupãozinho. Mas eu gostei que ela botou um roupão chique, mas ao mesmo tempo uma meia com chinelo. Olha aqui. O negócio é o seguinte. Se eu vou na casa da pessoa que tava passando no programa, eu dou cem reais. Você tava... Nossa senhora, você tava dormindo. Mas eles não. Pago pra ele ou pra senhora? É, você que sabe. Ah, você que sabe. É minha, né? Eu sabia. Então vai ter que ser pra você, né? Isso. Olha aqui, ó. Valeu já, né? Valeu. Mas aprendeu a lição. Tem que deixar ligado no programa. Se tivesse na tua TV, eu pagava 200. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, é um hobbyzinho. Mas se ligar a TV dela, ela tá na Record. Como é que é? Se ligar a TV dela, ela tá na Record. Não, mas então deixa ligar. Não conta, não. Não conta, não. Vou colar o adesivo da Vitória aqui, ó. Aonde que eu colo? Deixa eu colar. Vou colar em cima disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, garota. Aí sim. Agora eu gostei. Bom, ontem ao céu foi eu embora que eu tenho que ir nas casas pessoal ainda. Boa. Valeu, né, gente? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais cedo. Tchau, tchau.